Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal E gente, como vocês puderam Eu vim mostrar para vocês as minhas gravações Acho que tive essas minhas gravações Que a Joama fez Sim Eu estava aproveitando Hoje eu vou gravar um monte de vídeo Então você vai ver um monte de vídeo Com essa roupa aqui, com essa camisa E com esse cabelo assim que eu nunca mais tinha Então eu vim gravar para vocês esse vídeo Eu peguei Vou compartilhar esse vídeo Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do canal da menina do vídeo Vou deixar os crédito para ela Porque foi ela que teria o vídeo Vou até pegar o vídeo dela para botar aqui Vou deixar todo o crédito dela aqui Se você quiser ir lá seguir ela, conhecer o canal dela também E eu espero muito que vocês tenham gostado Porque gente, eu nunca imaginei que as minhas gravações Seriam tudo regravas Eu já vi um vídeo dela Assim ó De queixo caindo Porque foram minhas gravações E música original E a música é regravação Não sei se tipo já é uma compra Acho que não comprou não Mas achamos que ela pegou Vim com a voz Ela pegou a música E regravou Mas assim As músicas... Cada música serve A música é de outra pessoa Mas aí Para o vídeo não ficar muito longo Vai ser dividido em 3 partes Porque o vídeo que ela gravou foi em 3 partes Então Já vou gravar as 3 partes aqui O início aqui Para vocês Com essa mesma coisa Então Fica aí com a parte Ó de estrada das músicas E a regravação Música 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 Quantas vezes nem me ouvi, quantas vezes te falei Da falta que você me faz, pra minha vida Quantas vezes nem me ouvi, quantas vezes te falei Da falta que você me faz, pra minha vida O pescador quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, forçar no reino, canto de atravessar O pescador quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, forçar no reino, canto de atravessar Quem se atreve a secuestrarme la tristeza Acerco mi alma mil piruetas, que la pueden desclavar Quem se atreve a secuestrarme la tristeza Onde anda o meu amor? Diga por favor Onde anda o meu amor? Diga por favor Eu vejo Eu vejo A noite chegou e a terra está escuro. A noite chegou e a terra está escuro. Pra convencer você do meu amor. Fala, não se cala, guarda essa mala, diz que não acabou nosso amor. Fala, não se cala, guarda essa mala. Que eu estou desejando tanto dançar com você. Não vê que estou te olhando, que eu estou desejando tanto dançar com você. Gente, eu sou, qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. 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 É a loucura das três partes do vídeo. Pra quem quiser acompanhar. E no canal também da criadora desse vídeo. Porque esse vídeo não foi eu que criei. Eu estou copiando o vídeo dela, só assim. Mas eu estou lá buscando ela. Tchau. Tchau.